Que agora a nossa equipe de Toledo tá pedindo passagem nesse momento, tá? Pra falar de mais uma carga de cigarros e vapers que foi encontrada em um ônibus de linha. A apreensão aconteceu aqui em Cascavel e quem chega com esses detalhes pra gente é a Daiane Santos nesse momento. Daiane, como que foi isso? Explica pra nós agora 6 horas e 27 minutos. Isso mesmo, Wagner. E mais uma ação aí da Receita Federal e também do Batalhão de Polícia de Choque aqui em Cascavel, eles tiveram essa apreensão grande, né? Tanto de cigarros normais como também os cigarros eletrônicos em Cascavel. Uma grande apreensão, né? Eles estavam ali já na Espreita fazendo toda essa fiscalização quando pararam um ônibus que fazia o itinerário aí de Foz do Iguaçu a Curitiba. E no bagageiro foram encontradas quatro malas suspeitas com a ajuda ali do Batalhão de Polícia de Choque. Essas quatro malas foram localizadas e duas delas carregadas com 110 pacotes de cigarros contrabandeados e outras duas com cigarros eletrônicos. Mais de 500 cigarros eletrônicos também dentro destas malas. As proprietárias foram identificadas, Wagner, e elas foram encaminhadas ali pra todas as medidas, o que é orientado também com relação a essas apreensões e a apreensão, as mercadorias levadas para a Receita Federal aqui de Cascavel. Valeu, Daiane.